Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra da salvação. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra tem força de transformação. É por isso que diariamente precisamos criar esta intimidade com a palavra de Deus. O Senhor mesmo se volta para cada um de nós, seus filhos e filhas, e dirige aos nossos corações a sua palavra. A voz sonora, a sua palavra, é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro para nos salvar e nos libertar. Por isso te convido, meu irmão, neste momento tão especial, quando nós reservamos diariamente para escutar, rezar, meditar e procurar colocar em prática a palavra de Deus, a ter os seus ouvidos bem abertos. Coração atento para que esta palavra se torne carne na sua carne, se torne história na sua história. Ajude você a ressignificar a sua vida e as suas ações durante o seu dia. Portanto, vamos ouvir com atenção e refletir a palavra de Deus para o dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo dois cegos que gritavam e diziam, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou, Credes vós que tenho o poder de fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse, Seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia. Cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Mais uma vez, recebemos esta página bonita da palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar. Dois cegos que desejam se aproximar de Jesus, porque veem em Jesus a possibilidade de transformação da sua realidade de cegueira. Estes cegos, certamente, não são simplesmente os cegos fisicamente, mas podem representar aqueles que ainda não nasceram para a fé em Jesus Cristo, mas que trazem dentro de si esse desejo profundo de aderir a Jesus Cristo. Tanto que o Evangelho expressa esse desejo profundo por meio do verbo gritar. Eles gritavam a Jesus confiantes de que Jesus pudesse transformar a sua realidade. Por isso, seguindo Jesus, gritavam, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Essa expressão, Filho de Davi, ela indica a expectativa da vinda do Messias. Embora Jesus, ao longo do Evangelho, Ele mesmo, não preferia este título de Filho de Davi. Jesus mesmo, quando se refere a si e a sua missão, como Messias, utiliza a expressão Filho do Homem. Filho de Davi indica o Messias que havia de vir, mas o Messias político, o Messias glorioso, o Messias poderoso, enquanto que Jesus é um Messias humilde, um Messias despojado, um Messias fraco, que entrega a sua vida para nos salvar. Mas estes gritam confiantes, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mais uma vez aparece o termo compaixão, que é muito recorrente nos Evangelhos. Compaixão, sentir com. Jesus tem esta capacidade. Compaixão não significa ter dó. Ter dó de alguém não necessariamente nos coloca no lugar daquela pessoa que sofre. O sentimento de compaixão nos leva a nos colocar no lugar de quem sofre. É sentir com quem sofre. É compartilhar do seu sofrimento. É dizer que a dor do outro dói em mim e a minha dor também importa para o outro. É este sentimento de empatia, ser capaz de sofrer com quem sofre. É isso que pedem estes dois cegos a Jesus. Tem compaixão de nós. E o Evangelho vai mostrando o caminho de proximidade. Quando entrou em casa, Jesus entra em casa. A imagem da casa é sempre esta imagem de um lugar de afeto, de proximidade, de ternura. Onde se doa e se recebe carinho e amor. Tanto que logo em seguida diz, os cegos aproximaram-se dele. Portanto, criam um ambiente de proximidade. Aliás, na perspectiva da fé, meu irmão e minha irmã, a cura só é possível à medida que se cria proximidade com Jesus. Portanto, pode ser que nós também precisemos fazer esta experiência da cura com o Senhor. E o que precisamos fazer? Precisamos entrar na casa com Jesus. Criar um ambiente de afeto. Nos tornar próximos de Jesus. Porque somente deste modo podemos fazer verdadeiramente a experiência da cura com o Messias. Com Jesus, o Filho do Pai Eterno. E depois é interessante, porque certamente Jesus sabia do que eles necessitavam. E se eles estavam procurando Jesus, é porque acreditavam que Jesus pudesse transformar a vida deles. Mas Jesus faz questão de perguntar, Credes vós que tenho o poder de fazer isso? E aqui a fé se torna o elemento central. Credes que eu posso fazer isso? A fé, meu irmão e minha irmã, tem força de transformação. Se cremos, a nossa vida pode ser transformada por Deus. É verdade que a transformação, ela é graça de Deus, é iniciativa de Deus. É Ele quem pode e é Ele quem quer nos curar. Mas ao mesmo tempo, Deus exige de nós consentimento. A fé exige consentimento. A graça de Deus exige que o acolhamos. Portanto, Jesus pergunta porque sabe que a sua graça exige consentimento das pessoas. Crede que eu posso fazer isso? E a resposta positiva destes dois cegos. Sim, Senhor. Como se dissesse, cremos que Tu podes transformar a nossa vida. E diz o Evangelho que Jesus tocou-lhes os olhos e disse, Seja feito segundo a vossa fé. É bonito também esta imagem de Jesus que toca as pessoas. Nós somos curados, somos libertados de nossas enfermidades, de nossa cegueira, quando somos tocados por Jesus. O toque de Jesus abre os nossos olhos. Repito, quando o Evangelho fala de cegueira, não é simplesmente a cegueira física, mas é a cegueira na dimensão da fé. Portanto, todos nós precisamos e necessitamos fazer esta experiência do toque de Jesus que abre os nossos olhos. Pode ser que muitas vezes, porque os nossos olhos estão fechados, a gente não consegue enxergar aquilo que é a proposta do Pai Eterno para a nossa vida. É por isso que precisamos criar esta proximidade com Jesus que nos toca e nos liberta da nossa cegueira. É o convite que hoje nos faz a palavra de Deus. E o finalzinho do Evangelho é muito curioso. Jesus adverte àqueles dois cegos que foram curados. Cuidado para que ninguém saiba. Cuidado para que ninguém saiba. Jesus pede um segredo àqueles que foram curados. No entanto, o que acontece? Acontece justamente o contrário. Diz o Evangelho. Ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Qual é o ensinamento deste finalzinho do Evangelho? O ensinamento é que nós não podemos ser tocados, curados. Não podemos receber de Deus um milagre e não dar testemunho do milagre que dEle nós recebemos. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você também foi tocado por Jesus, em algum momento se sentiu curado, seus olhos se abriram pelo toque de Jesus, você também é chamado a dar testemunho deste toque de Jesus que te cura, que te liberta e que te abre os olhos. Peçamos a graça de fazer com que esta Palavra de Deus se torne carne em nossa carne. Meu irmão, minha irmã, como é bom ouvir a Palavra de Deus. O nosso coração é aquecido pela Palavra de Deus. Por isso, não podemos deixar de nos colocar em atitude de oração. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a olhar para o Pai Eterno e junto comigo, elevar a Ele a sua prece de confiança, assim como foi o grito de confiança destes dois cegos a Jesus. Voltemo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador, Te pedimos neste momento especial que os nossos corações sejam confiantes em Ti, que aprendamos a olhar para o Teu Filho Jesus e gritar com a mais profunda confiança de que Jesus agirá com compaixão para conosco. Pai Eterno, que sejamos tocados pelo Teu Filho Jesus, deste modo que nossos olhos se abram para ver a Tua vontade, o Teu projeto e, ao mesmo tempo, para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Pai Eterno, Te pedimos a graça de, por meio da escuta da Tua Palavra, crer melhor, esperar melhor, amar mais os nossos irmãos e irmãs. É isso que Te pedimos, Pai Eterno, na luz e força do Teu Espírito e na unidade com o Teu Filho Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.